Fiz uma homenagem pra ela, bem assim compadre, presta atenção Todo mundo! Do you wanna dance, baby? Vai! Do you wanna dance, baby? Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you wanna dance, baby? Do you want a mess, baby? Do you want a mess, baby? Do you want a mess? Do you, do you, do you want a mess? É assim, é assim, é assim, eu quero agradecer meu amigo aí de coração.